Oi gente, tudo bem? A minha caixinha da Glambox de Julho acabou de chegar e eu corri aqui pra gravar porque eu sei que assim como eu, né, vocês também devem ficar bem ansiosos pra saber o que tá vindo na caixinha da Glambox, né? Essa é a edição de Julho, que é a edição Mulheres Incríveis, né? Ela vem com uma estampa aqui com várias mulheres icônicas, né, que fizeram e que também fazem parte da nossa história. Se você ainda não é assinante da Glambox ou já é assinante e quer renovar a sua assinatura eu deixo sempre um cupom de desconto aqui na tela e também no box de descrição do vídeo que é o cupom da Glam. Com esse cupom você ganha R$20,00 de desconto no plano mensal, R$30,00 de desconto no plano semestral e R$80,00 de desconto mais brinde no plano anual. E o brinde dessa semana, tá, pra quem fizer o plano anual usando o cupom de desconto vai ganhar um iluminador líquido da Gloxmi. A Gloxmi é uma marca super bacana que tem vários itens de maquiagem bem legais. Eu já testei vários e eu acredito que esse brinde ele deve mudar bem rapidinho. Então corre lá e usa o cupom de desconto da E-Glam pra assinar a Glambox. E lembrando que o mesmo cupom ele também dá 10% de desconto lá na Glamshop, tá, que é a loja online oficial da Glambox, na seção dicas da Glamshop. Essa seção ela tem alguns produtinhos selecionados que já estão com desconto lá na loja. Se você usar o cupom da E-Glam, na finalização da sua compra você ganha ainda mais 10% de desconto, tá. Eu vou deixar o linkzinho dessa seção aqui embaixo porque ela não tem um link lá na loja, tá. É uma seção assim meio secretinha, né, como eu sempre conto pra vocês. Mas agora vamos aos produtinhos da caixinha desse mês, né. Eu sempre mostro pra vocês aqui antes de contar sobre cada um deles. Olha só, esse mês eu recebi cinco produtinhos que foram esses aqui. Então eu vou começar pelo shampoo e pelo condicionador, que são esses dois produtinhos aqui da Dom Bianco, ó, que é um kitzinho que veio na minha caixinha da linha Banho de Ouro e Colágeno. Cada embalagem dessa, ó, ela vem com 300ml de produto, tá. E essa linha aqui eu já usei no meu cabelo um tempinho atrás e eu gostei bastante porque ela deixou o cabelo bem macio, sabe, soltinho, com brilho também. Ela, inclusive, ela tem uma proposta um pouquinho diferente daquela outra linha Work Salon, que também é da Dom Bianco, que aquela outra linha, ela já é um shampoo, assim, de limpeza profunda, né. Esse aqui já é um shampoo dessa linha Banho de Ouro, é um shampoo de limpeza suave, tá. E ele tem essa proposta, né, de tratar, reparar, revitalizar e dar brilho nos fios. Na loja da Dom Bianco eu encontrei esse kit de shampoo e condicionador por R$119,90, mas eles também estão à venda lá na Glam Shop, pra quem é assinante, tá, por R$49,00 cada um. E eu recebi também, ó, esfoliante facial Derm Scrub da Deskin Soul. Algumas de vocês já devem ter recebido também serum da marca na caixinha, né. E esse produtinho aqui, ele faz parte, né, dessa nova gama de produtos de lançamentos que a marca tá colocando no mercado. Esse esfoliante facial aqui, por exemplo, ele tem fórmula vegana, conta com vitamina E, ácido e alurônico, tem extrato natural, ômega 6 e 9 e esferas vegetais 100% biodegradáveis. A marca diz que é um produto com composição vegetal, né, que ajuda a eliminar o acúmulo de bactérias nos poros, faz uma limpeza profunda na pele e por ter ômega 6 e 9 na composição, ela também ajuda a controlar a oleosidade e combater a acne resistente, né. Além disso, também tem vitamina E e ácido e alurônico na composição, né, que ajuda na hidratação da pele e conta também com ativos antioxidantes e de efeito calmante, né. Por isso ele é indicado pra todos os tipos de pele. Esse esfoliante facial, ele tá à venda por R$69,90 lá na loja virtual da marca, a Deskensoul, mas ele também tá à venda na Glanshop pra quem é assinante por R$27,96. E uma diquinha, viu, é que lá na seção dicas da Glanshop, que eu deixo o linkzinho aqui embaixo, também tem produtinho da Deskensoul nessa faixa de 20 e poucos reais, tá. E você ainda pode usar o cupom pra ganhar mais 10% de desconto. E por falar em serum, recebi um na minha caixinha desse mês, que é esse serum Ultra Beauty aqui, que é um serum de ação restauradora com 5% de ácido e alurônico na fórmula. Esse serum é da marca Flag Beauty. Eu ainda não conhecia essa marca, mas eu entrei lá no site deles e vi que eles têm produtos, assim, bem legais de cuidados com a pele, né. É uma embalagem de 20ml e eu vi também que a fórmula é bem interessante, porque tem alguns ingredientes aqui, ó, como proteína de arroz hidrolisado, tem extrato de barbatimão, óleo de jojoba, óleo de rosa mosqueta, além do ácido e alurônico, né, que são ingredientes aí que ajudam bastante a manter a pele bonita, né, e eles recomendam que você aplique de 2 a 3 gotinhas no rosto, tá. E aí é um produto de uso noturno, pra você usar antes do seu hidratante, tá, antes de dormir. Esse produtinho aqui, lá no site da marca, eu vi que ele tá à venda por 55 reais. E eu fiquei super feliz que veio na minha caixinha esse produtinho aqui, ó, da Terra Amor, que é uma marca, gente, que eu amo receber na minha caixinha. E esse produto aqui, ele é um tônico facial e spray cicatrizante totalmente natural, né, que limpa, tonifica, revigora, cicatriza, regula o pH e também melhora a elasticidade da pele, ajudando no controle da acne e também da oleosidade. E apesar dele ser um produto em spray, né, pra ser usado como tônico facial, né, você tem que aplicar ele em um algodãozinho, né, ou num disquinho de crochê, porque você precisa tomar cuidado, né, com a mucosa, com a boca e também com a região dos olhos, não é pra sair espirrando assim, né, pra passar levemente ali e deixar a pele absorver o produto, né. O que eu mais gostei, né, o que eu mais gosto sempre nos produtinhos da marca é a composição, porque ele tem, ó, extrato glicólico de babosa e óleos essenciais de melaleuca e lavanda. Então é um produtinho bem natural, né, com uma fórmula simples e que cumpre muito bem o que promete, né. Eu gosto muito de usar óleos essenciais no meu dia a dia, né, eu costumo comentar com vocês, aqui no canal também tem um vídeo bem assistido, né, sobre o óleo essencial de melaleuca e só por ter esses dois óleos essenciais aqui na fórmula, né, já me conquistou de cara. E é um produto que tem um preço muito bom, né, ele tem um preço acessível, porque lá no site da Terra Amor, tá, esse sprayzinho aqui custa 35 reais. E além dos produtos da caixinha, vieram também as minhas troquinhas que eu fiz no último mês lá no Glam Club, né, uma delas foi essa aqui, ó, o delineador líquido da Zanf, é um delineador na cor azul, achei super diferente, né, gente, eu amo delineador colorido e esse aqui eu troquei por 60 Glam Points. E eu consegui trocar também, ó, por uma base da Mimakili, ó, essa base aqui, eu ainda nem testei pra saber se é a minha cor certinha, mas também se não for a gente faz aquela misturadinha, né, pra poder usar. Olha só, ele vem nessa embalagem aqui, eu peguei na cor Pisa, tá, e usei 50 Glam Points pra trocar por essa base aqui. Outra troquinha que eu fiz foi esse corretivo Stick 2 em 1 da Dylos, ó, é um corretivo em bastão, ó, que parece um batonzinho, né, eu troquei ele na cor, ó, claro D3 e usei 30 Glam Points pra trocar por esse produtinho aqui lá no Glam Club. E por último eu também troquei, ó, por esse suplemento alimentar de vitamina D3 em gotas da Miltê, ele é um suplemento super prático, gente, porque você só precisa ingerir uma gotinha por dia pra poder tomar aquela quantidade recomendada diária, né, de mil unidades internacionais. Mas eu já uso esse produto por aqui, então eu troquei porque ele tava bem baratinho lá, ó, tava só por 10 Glam Points, né, pouquinhos pontos, e como eu já uso ele por aqui, então eu troquei pra ter quando precisar. Então o total da minha caixinha desse mês, sem contar com as troquinhas que eu fiz no Glam Club, tá, só somando os 5 produtinhos que vieram na minha caixinha, deu um total de 280 reais. E eu achei que valeu super a pena, porque eu amo quando vem itens de cuidados com a pele na minha caixinha, né, principalmente produtos que eu sei que eu vou usar bastante. E se você ainda não é assinante da Glam Box, tá, eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom da Glam, e também tem um linkzinho aqui no box de descrição do vídeo, que se você clicar você vai direto pro site da Glam Box já com o cupom inserido. Esse cupom ele dá até 80 reais de desconto mais brinde no plano anual, e você também pode usar lá na Glam Shop, tá, na seção dicas da Glam Shop pra ganhar mais 10% de desconto. E é isso, se vocês curtiram já sabe, né, deixa aquele like bacana aí embaixo, se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos, e não deixe de me seguir lá no Instagram que eu vou deixar aqui na tela, que é o arroba da Yenne Calmon. E um beijo e até o próximo vídeo.